Compartilha, quem tá aqui ó, não segue nós ainda, tá moscando, segue nós, Batalha da Leste, coloca lá no YouTube, Batalha da Leste, vai ver todos os vídeos da edição, de outras edições, acompanha a gente no Instagram, que a gente vai trazer muita novidade, muita edição diferente, a gente vai, mano, inovar as paradas, a forma de fazer freestyle, tá ligado? Então, acompanha, acompanha, certo? E vamos chamar, vamos chamar a semifinal? Cola pra cá, cola pra cá, família, aquela vibe, aquela vibe que já é CM agora, hein? Cola pra cá! Quase que eu chamei, mas não chamei, graças a Deus. Cola pra cá, cola pra cá, do Rap vs. Reage! Aê, meus amigos, aê, hip-hop que tá indo embora, tá chegando a final já, cola aí, rapidão, mano, a vida já tá acabando, cola com nós, cola com nós. Aê, hip-hop que tá indo embora, foi mais. Mas aê, família, levante a sua mão enquanto o MC tira o empopar, a gente vai fazendo aquele modelinho o mais rápido possível, porque eu sei que vocês também estão cansados e ansiosos para ir para aquele baile, para ir para aquela... Igreja, para a casa da avó, da mãe, sei lá, para onde vocês vão. É isso. O Rap começa, certo? São 30 segundos e vamos de vibe, vamos de vibe, que é a mais brava do Brasil, família. Aê, DJ Alves, solta aquela brava, irmão. Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão! Levanta a mão na sua casa, não quero menos, não espero menos de vocês, caralho. Aê, DJ Alves, solta aquela brava, irmão. Com meu homem essa cultura grita hippie Hopp! Se bem da mesma cultura com meu homem essa cultura grita hippie Hopp! Hippie! 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 Então deixa que eu começo Que no fistale to competente Não me estresse com qualquer um que irá vir na frente Porque eu faço rap e eu tenho pala no pente Mas pra ser mais importante eu tenho rimas na mente Assim que eu vou brincando só com as palavras Fazendo eu rim e você trava Você não entende, você nem olha do meu olho Você preocupa com o extrato ou eu te jogo no molho Porque no fistale é o tempero original Aquele que faz a rima 100% real E você eu digo que é todo artificial Não tem plano de levada, não é nada natural Uau! Olha essa lousbada de ataque, genial Eu rim e você logo se tupac Nossa diferença não é big nem tupac É quem rima de verdade e quem só quer ser destaque Eeeeeeeey! Deixa rapaz! Viagem, vinda seguros, direito de resposta! Eeeeeeeey! Roo! 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 Se ele ganhou o ataque, você também pode ganhar Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Vai tomar vem cuidado, chulala pode cantar Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Se ele ganhou o ataque, você também pode ganhar Meu voeiro nunca foi artificial Eu sempre faço isso aqui sobrenatural Mas uma coisa que eu faço valeu meu sacrifício E quando eu ganho eu comemoro São fogos de artifício Cê tá me entendendo Cê tá na minha print mas eu tô surpreendendo Já que são fogos de artifício Esse é o show dos horrores Eu vou matar o do rap ao vivo e a cores, irmão É tipo um ano novo A gente já festeja Eu faço isso pro povo O navegueiro que veleja Eu faço isso daqui E eu te mato de novo Mas no final das contas Você tá perdendo Sempre de segunda a segunda Esse é o navio que veleja Só que eu dou um tiro E seu navio afunda O rap vai chegando Sempre rimo na sinceridade Falou que vai me matar Isso não é verdade Você na exposição E eu falo pra tu É o brigo E a cores Eu te mato a olho nu Ih, mas fica o meu cristal Você não entende Que minha rima é o detalhe É a olho nu Eu chego na levada Sua mente sempre foi a olho nu Porque ela tá pelada Tu tem uma rima logo para florescer Muito menos Eu me abastecer Tô fazendo rima pra podre me abastecer Tô fazendo rima Cê nem entende O citário é louco e a rima logo se rende Veio agressivo E também cheio de entonação Incentivo Você não trouxe na improvisação Criativo Você logo disse que não Porque todo incentivo eu trago como informação Barulho para quem gostou das imagens Diferentemente barulho para quem gostou das imagens Do rap Terceiro família Cês gritam assim Eu não mordo Ignora a família Hoje é querido Mas aí família Barulho para do rap E barulho para riagem Porque essa batalha foi monstra Certo? É porque deu um negócio aqui Foi mal Eu que confundi aqui as paradas